Olá a todos, seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa conversa com o Bruno, que é um aluno maravilhoso, um ativador, um perfeccionante e eu quero muito que ele conte a história dele pra vocês, só que eu tô enrolada aqui com o meu cabo do meu microfone e antes de eu fazer besteira, deixa eu me desenrolar aqui, o que que eu fiz gente? Enquanto isso, juro que eu já vou aparecer direito aqui, pronto, vamos ver se o Bruno já tá por aqui Bruno, se tu é lá, écrime-me, s'il te plaît, coucou, assim eu já te chamo Bom, Bruno, primeira coisa, muito obrigada, muito obrigada inclusive pra todo mundo que tá aqui esperando a nossa conversa acho que só gerou mais expectativa, mas vai dar tudo certo porque as expectativas são altas mas a conversa com certeza vai ter uma altíssima qualidade também Bruno, te agradeço demais por todo esse esforço e pelo seu tempo de estar aqui comigo Queria que a gente conversasse você se apresentando, quem é o Bruno? E por que que o Bruno resolveu falar francês? E a gente pode começar em português mesmo, tá? Eu sempre gosto de começar em português porque eu sei que tem gente que não fala nada de francês ainda Aí daqui a pouco a gente passa pro francês Tá bom, combinado Então, meu nome é Bruno, eu tenho 29 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais Sou médico, tô fazendo residência em Neurologia E ano passado eu fui fazer minha primeira viagem internacional da vida, nunca tinha feito E até então, assim, falava só o inglês, que eu tinha estudado desde pequeno E aí eu comecei a ter o contato com pessoas que falavam outras línguas E aí eu ficava super curioso, assim, o que que elas tão falando? Porque era um ambiente que tinha pessoas de vários países Você foi pra onde? Eu fui pra Espanha e pra Portugal E aí a gente tava em Portugal E tinha quatro rapazes, assim, do lado, falando francês Eu sabia que tava falando francês O que tava falando não fazia ideia E aí eu comentei com a minha esposa Falei assim, olha, eu quero aprender mais línguas E eu acho que eu vou começar pelo francês E lá mesmo, em Portugal, eu já vi o seu perfil E aí eu comecei a seguir e falei assim, quando a gente voltar pro Brasil, eu vou me inscrever E foi assim que começou tudo Do nada apareceu, assim, o meu Instagram pra você? Você deve ter começado a aprender aquelas coisas de quero aprender a falar em francês E começam a aparecer coisas em francês no meu Instagram, né? E aí apareceu o seu perfil Aí eu olhei e falei assim, ó, parece que funciona E aí eu me inscrevi logo que eu voltei pro Brasil Que demais! E isso sem ter tido nunca nenhum contato com o idioma francês especificamente? Nada, nada, nada Ninguém na minha família fala Foi... eu viajei em dezembro E me inscrevi no início de janeiro Dezembro do ano passado, né? E me inscrevi no início de janeiro deste ano Desse ano, Bruno? Desse ano Sabe o que eu adoro? Porque assim, eu acompanho vocês, mas eu perco a noção, né? Tipo, porque pra mim acaba sendo o meu cotidiano Então eu perco a noção Você começou em janeiro deste ano Sim Tá? Tá, as pessoas já vão entender por que eu tô falando assim Que legal E você não sabia nada de francês naquele momento? Nada, nada Não sabia nem uma palavra Algum momento, em algum momento Passou pela sua cabeça que você não ia conseguir por alguma razão? Não Não? Nunca tive esse pensamento, assim Na verdade, é... Quando eu comecei, eu tava num momento mais tranquilo da minha vida como médico, né? E aí eu conseguia estudar muito todos os dias E aí chegou um momento que ficou mais apertado E aí eu deixei o francês um pouco de lado, assim Estudava uma vez na semana Aí nesse momento eu pensei assim Ah, talvez eu não vou conseguir nos seis meses propostas Às vezes eu vou conseguir em mais tempo Mas eu fui percebendo ao longo do tempo que eu ia estudando Que eu conseguia entender melhor as coisas em francês Falar um pouco mais E aí eu comecei a querer ter um contato maior Eu não tinha nenhum contato anterior Mas eu tô mexendo aqui É só porque eu tô em viagem Aí eu tô colocando na... Sem problema não Na bateria aqui E aí eu comecei a ter um contato maior Com a língua francesa E perceber que eu dava conta Então isso foi muito interessante, assim De não saber absolutamente nada Eu agora consigo entender bastante Se você pensasse assim Se você... Deixa eu pensar Como é que eu posso formular minha pergunta Se alguém te perguntasse assim O quanto você consegue falar de francês hoje? Me conta algumas coisas que você hoje é capaz de fazer em francês Vamos lá, então Eu acho que hoje eu consigo me expressar bem Assim, eu tava até comentando esses dias com minha esposa Assim, consigo falar o que eu tô sentindo O que eu quero fazer Pedir ajuda, alguma coisa Assim, eu acho que uma conversa do dia a dia Eu consigo falar tranquilamente E nos últimos... Nas últimas semanas Eu fiquei muito surpreso Porque eu falei assim Bom, acho que agora talvez é o momento Pra eu tentar ler coisas em francês Na minha área de profissão Porque aí, assim, entra termos técnicos E eu acho que ia ficar um pouco mais difícil Aí, eu li um texto de neurologia em francês E foi, assim, incrível Que eu consegui entender absolutamente tudo E a neurologia é muito forte, né? Na França Eu tenho muito... Não sei porquê Tem muito médico neurologista E nessa fase, assim, de residência Que vem fazer o programa Eu já tive vários que foram, inclusive Pra um intercâmbio em Montpellier Você já ouviu falar desse intercâmbio que tem? Eu tive vários alunos O Bruno Pondé Foi uma das primeiras turmas O Hugo Nunca lembro se é Akyo ou Aiko Mas ele não fez esse intercâmbio Mas ele é neurologista também Vários alunos Que legal Depois que eu comecei a fazer o francês ativo Eu pensei, gente, por quê? Porque eu tenho um mês de... A gente chama de estágio optativo Na minha residência, né? E aí eu estou pensando seriamente em fazer na França Muito legal Te abre campos, né? Na medicina é importante também As conexões externas, né? Que você vai fazendo Porque isso te permite estar em contato Com quem está no top do mundo Nas pesquisas E acho que a neurologia deve ser tão importante isso Tomara que você vá Bruno, eu já estou aqui Que demais Bruno Ó, pessoal que está assistindo A gente já vai falar em francês Já vi que vocês querem que a gente fale francês A gente já vai falar Mas também queria convidar vocês A deixarem as perguntas de vocês Para o Bruno Porque tem coisas que às vezes Não passam pela minha cabeça Mas que você gostaria de saber De uma pessoa que passou pelo processo Que você quer passar Então vai mandando aí As suas perguntas também Bruno Hoje você está no programa de perfeccionamento Sim Correta? D'accord Est-ce que foi difícil para você De decidir De entrar no perfeccionamento Ou não? Não Para mim Não é não difícil Porque Quando eu terminava O programa de Française Active Eu pensava Eu queria mais Mais Eu queria mais Eu queria mais Eu queria mais Mais Então É Então É o programa que eu quero fazer E Ao fazer esse programa Eu vou falar mais do francês Entender mais do francês E também E escrever Em francês Então É um programa Perfeito Super Excelente Ó A gente tem uma pergunta Que é até legal responder em português Primeiro Eu tenho uma pergunta Para quem está assistindo também Quem aqui Quem quer Nesse tempo Estou falando francês Que nem o Bruno Manda aqui Eu quero Olha lá Já mandaram Nossa Mas tem uma pergunta legal Que é uma pergunta que sempre volta Da Pathy Ela perguntou Quantos dias e horas você estudava Você deu uma comentada aqui Mas se você quiser contar de novo um pouquinho Claro Quanto tempo Ó Então Como eu estou numa fase da minha vida Que apesar de eu já ser formado em medicina Eu estou também fazendo uma especialização Então eu demando muito tempo para isso Às vezes na minha rotina Eu fico 12 horas do dia fora Tem vezes que eu fico 24 horas fora de casa Então assim São pequenos estudos diários Que eu fazia Os vídeos na plataforma Não são de um discurso Nas aulas Então eu conseguia ver Nos tempos livres Dois, três vídeos E coisa que eu comecei a fazer Que me ajudou muito Todos os dias Eu vou de carro para o hospital Então Antes colocava música Ia escutando rádio Qualquer coisa Que eu nem prestava atenção Hoje não Hoje eu Todos os dias Eu coloco um podcast em francês Todos os dias E assim Tem diversos podcasts Que Fala o francês Um pouco mais devagar Para a gente ir entendendo Então isso é fantástico Assim Eu acho que Não passa De um estudo De meia hora diário não Que legal O que você acha Que era o maior desafio? Eu acho que Inicialmente Para mim O maior desafio era falar Porque eu tinha na minha cabeça Assim Ah, eu aprendi inglês Eu fui aprendendo Essa coisa de gramática E só depois de saber muito Que eu comecei a falar Porque aí eu pensava Eu tinha que saber muito Para formular a frase Na minha cabeça E aí começar a falar Então essa foi A primeira coisa Que me bloqueou Inicialmente Mas aí eu comecei A perceber Que eu tinha que falar Ah, independente Se eu estou falando errado Se eu estou falando certo Eu tinha que falar Então foi A partir daí Que É impressionante Quando Eu tirei esse bloqueio Da minha cabeça Que aí eu comecei A aprender mais Mesmo Entender Que eu não preciso Ter tudo Certinho Na minha cabeça Mas que isso vai fluindo E com o tempo Eu vou aprendendo É muito Uma herança Que a gente tem Do ensino tradicional Até porque Muitos de nós A gente tem contato Com a língua francesa Com a língua inglesa Desculpa Na escola E para você fazer Um adolescente Trazer o inglês Para a vida dele É um pouco mais desafiador E eles pautam muito No método tradicional Desse foco Na gramática Como se você precisasse De uma tonelada De conteúdo Para depois Viver o idioma E na verdade O idioma É muito diferente E aí aproveitando O pessoal está falando Com quem Você praticava conversação O Bruno Faz parte do meu programa Fez parte do programa De francês ativo Hoje ele é do segundo programa Que é o programa De percepcionamento Então ele praticava Dentro disso Mas Eu gostaria de saber Nós nos pedimos De falar mais francês E eu gostaria de saber Se há Algumas músicas Ou séries Que você ama Particularmente Francês Então Em francês E qualquer perfil Em francês E para escutar Ou algo E para escutar Não há Não há Um domínio Específico 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 Mas Eu chercho Algumas músicas Para escutar Para escutar E para escutar E para escutar E para escutar Eu penso que Hoje eu vou ler Beaucoup de coisas Em meu domínio De neurologia Mas para escutar Eu escutar Como já disse Um podcast Para escutar Um podcast Para escutar Algumas músicas E sobre o arco E sobre o arco E sobre o arco E sobre a francesco E sobre a cultura E sobre a cultura E sobre isso E sobre isso Bom, isso é muito bom Porque algumas pessoas pensam também Que precisa Aima a cultura Para escutar Para escutar A falar francês Mas em fato É preciso É apenas um curio Ou uma curieira De vida Porque Como isso Você pode Em fato Eu não sei se você Você gostou Mas O que é 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 Todos os Os Pocos Imaginários São É o que eu sempre brinco, né? Lá na aula inaugural, quando os alunos começam a ativar o francês, eu falo, é o quanto você vai trazer de você para esse processo que vai fazer a diferença. A gente acha que é sempre fora da gente, mas na verdade a gente se desenvolve no idioma, não com algo que está completamente fora da gente, mas é o que você gosta de fazer. Você gosta de cozinhar? Você começa a cozinhar em francês. Você gosta de neurologia? Começa a pesquisar isso em francês. Porque é isso que vai fazer sentido na sua vida. Não importa o que vai fazer sentido na vida do outro. E é claro, se você gostar da cultura francesa, vai ficar mais fácil de incluir. Mas não necessariamente precisa, né? E essa história de ativar o francês, de fato, é algo que realmente acontece. É impressionante. No começo, acho que a gente fica um pouco na dúvida, será que vai dar certo ou não. Mas hoje é impressionante, assim. Talvez, hoje eu pratico muito mais o francês e esteja num nível equiparável ao meu inglês. Talvez seja até isso. E assim, é surreal. Porque, assim, eu estudo inglês tem muito tempo. Eu já escrevi artigos em inglês, enfim. E hoje eu penso que meu francês está atingindo esse nível em tão pouco tempo. E aí, assim, muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu começo a pensar em francês. Eu estou em viagem, estou de férias e estou na Argentina. E, assim, teve uma hora que foram me perguntar alguma coisa e eu comecei a responder em francês, assim. Natural, como se fossem me entender. Então, é muito interessante. Muito legal. Isso é a hora que você... Bom, você sabe mais do cérebro do que eu, né? Mas a hora que você vê que você está mais à vontade nesse idioma do que no espanhol. Por mais que o espanhol seja próximo, né? No português. Mas isso também diz muito respeito desse processo de ativação. Porque é isso. A gente, em geral, passa a vida pensando que você tem que ter um domínio sobre o conteúdo para depois colocar em prática. E eu acho que na medicina precisa, né? Porque você vai colocar a vida de alguém. Sim, sim. Mas no idioma, não. Porque você, na verdade, só vai ter domínio daquele conteúdo. Eu sempre uso uma metáfora, que é transformar a informação em conhecimento. Só é possível transformar a informação em conhecimento com a prática. Mesmo, eu acho que até na medicina, né? Tipo, você sabe um monte de coisa. Mas a vez que você vai lá operar, o negócio vai virar outra história. Eu acho que aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E tem muita gente que passa a vida esperando o dia que vai ter um nível suficiente para dar o próximo passo. Para ir para uma viagem, para usar a língua. E o grande convite da ativação é outro, justamente, né? Você ter esse contato constante. Da hora... Ó, da hora que você começou o programa de França Exativo, a primeira vez que você teve uma sensação Uau, tô falando francês. Quanto tempo passou? Você acha? Assim, mais ou menos. Nossa, deixa eu pensar. Ah, eu acho que... Assim, de pensar assim, tô falando francês. Mesmo que seja minimamente algumas palavras soltas, Acho que um mês e meio, dois meses. Acho que algo em torno disso. Mas, assim, de conseguir formular uma frase por volta de dois meses, dois meses e meio. E é uma coisa muito legal, porque tem as aulas de conversação. E no começo eu ficava assim, ah, não vou falar, vai sair tudo errado. Eu consigo entender o que eles estão falando, mas eu não consigo me expressar. E aí eu fui falando, falando, falando. Até que hoje, todas as aulas eu falo, todas as aulas eu expresso minha opinião, consigo entender e consigo ser entendido. Então, é assim, é impressionante o tanto que quando a gente começa a ativar, de fato, o francês, a gente tem uma melhor exponencial. E é um caminho sem volta, viu? Eu já te aviso. Eu tenho certeza que na sua próxima viagem internacional, você vai falar para a sua esposa, olha, a gente vai ter que ir para a França, nem que seja algum país, sei lá, pra Guiana, Francesa, aqui é a França, mas vai ter que colocar em prática. Isso, a gente já está até planejando assim, ó, próxima viagem vai ser na França. E é assim, vamos andar de carro na França e eu vou comandar falando em francês com todo mundo. Que demais, que demais. E, ó, isso é uma coisa muito legal, porque com uma viagem, quando você vai para uma viagem na França, claro, hoje em dia, as pessoas têm aquele trauma, né? Tipo, ninguém fala inglês. Hoje em dia as pessoas falam um pouco mais de inglês, mas a forma de aproveitamento de uma viagem para um país desse, quando você fala o idioma, é exponencial, assim, porque as pessoas se abrem muito mais a você e elas te mostram aspectos da cultura, você consegue entender a cultura de uma forma muito diferente e você consegue ter experiências que um turista comum, que não fale o idioma, não consegue ter. Então, você vai aproveitar demais a sua viagem. Que bom que não foi a primeira internacional, né? Essa é a segunda que você está agora? Essa é a segunda. A segunda é a segunda. Tem que ser não. Ó, tem algumas perguntas aqui interessantes. Gi Barreira falou, não entendi, ele iniciou com um curso e depois você vai para o outro. É porque o Bruno... Você terminou em seis meses, né? O programa de França e Exativo? Ah, foi uns sete meses. Sete meses e meio, mais ou menos. O Bruno entrou. Então, pensa assim, em janeiro ele entrou em um programa, um programa de França e Exativo. Em seis meses ele já estava falando. Em sete meses ele terminou o programa. Aí eu tenho um outro programa que se chama Perfeccionement, que é um programa de aperfeiçoamento para manter e continuar aperfeiçoando o francês. E aí o Bruno entrou nesse outro. Quando que você entrou? Em agosto? Julho. Julho foi em agosto, julho, julho, por volta disso. É. Então, agosto não foi, porque eu estou com uma turma aberta de Perfec agora. Então, deve ter sido julho. Eu já não entro mais. Então, em julho ele entrou. Então, ele emendou um no outro, entendeu? Mas ele já falava francês, já. Se você parasse no programa de francês ativo, você já ia para a França, já ia falar francês, já ia conseguir se falar com total tranquilidade, né? Com certeza, com certeza. E aqui, olha que massa. O André falou... É muito comum as pessoas morarem na França e não conseguirem falar francês. E aí, sabe o que acontece? As pessoas acham que o problema é com elas. E, na verdade, o problema é a forma de contato com a língua francesa, o método que estão usando, ou a falta de método. Em geral, até a falta de método. Se você ficar focando naquilo que você não deve focar, ou se você tiver uma autoexigência com você, que não faz você entrar em ação, e colocar o francês em prática, você não vai atingir o resultado que o Bruno atingiu e está cada vez mais melhorando. É importante vocês saberem disso. Por isso que eu repito, para mim, a única forma que existe no mundo de você falar francês tão rápido é a ativação do francês. Porque qualquer outro caminho, as escolas tradicionais, por exemplo, eles vão fazer você ficar muito tempo num curso. Então, você vai aprendendo doses homeopáticas, vai lá, tem um resultado daqui a muito tempo. Nosso objetivo é que você viva a língua francesa. Você sabe que o objetivo do francês ativo, a missão do francês ativo, para falar com as palavras certas, é fazer as pessoas, os nossos ativadores, irem além da fronteira dos seus sonhos graças à língua e à cultura francesa. E é um pouco o que você trouxe. Você nem sabia que queria falar francês, mas de repente inventou que queria falar francês depois de uma viagem, de repente você está me falando que talvez você queira fazer um estágio na França em Neurologia. Enfim, é algo que ano passado, com certeza, eu nem imaginaria que aconteceria. Exato. Que demais. E o bichinho do francês não picou sua esposa ainda não? Não, ainda não. Mas eu estou tentando, estou tentando, quem sabe. Super, super. Bruno, se você pudesse dar um recado para esse pessoal que está aqui. A gente tem dois tipos de pessoas, assim, de forma geral. Pessoal que já fala um pouco de francês, mas ainda se sente bem travado. Ou pessoal que não fala nada de francês. O que você gostaria de falar para eles? Eu acho que, assim, é não ter medo. Acho que aprender uma nova língua, principalmente o francês, que eu vejo que tem um pouco de um tabu de ser difícil de falar. é não ter medo de aprender. E dá para aprender, dá para aprender do zero. Eu sou a prova disso. Eu não sabia absolutamente nada de francês. Não tive contato nenhum durante a minha vida. E consegui. E, assim, eu só consegui desenvolver quando eu perdi o medo e comecei a falar, mesmo que um pouco errado, começar a falar. Eu começar a aplicar isso no meu dia a dia, assim. Ou eu olhava algo em torno de mim e falava assim, como que isso aqui chama em francês? Deixa eu procurar. E, hoje em dia, já está o contrário, assim. A gente está passeando aqui na cidade e eu vi para o meu esposo, sabe como é que chama isso aqui em francês? É de tal forma. Então, assim, já é muito interessante. E você já está usando até do gatilho da conquista em francês. Então, você vai reconquistando sua esposa falando francês. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Que massa. Vânia, que está falando, por exemplo, que já entende bastante coisa, mas que na hora de falar acaba ainda travando. Isso é falta de prática, Vânia. E você precisa de uma prática orientada para o seu momento, para o seu nível, tá? Então, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas eu agradeço demais ao Bruno, que fez todo o esforço do mundo para estar aqui hoje. Muito obrigada a sua esposa, que me emprestou o celular também. E agora, você precisa saber, Bruno, que você está em um muito bom caminho. Eu quero te ver em França logo para um vaca... Opa! Bravo! Para um vaca, ou para um estforço. Eu tenho certeza, que você vai muito longe com o francês. Sim, obrigado, Elisa. Eu sou muito feliz por falar em francês, para fazer que alguém possa ouvir algo que eu falo e que eu possa ouvir alguém que fala em francês. é um rêve que eu não pensei que eu vou fazer. Que você pode realizar. Sim, que eu posso realizar. É muito bom. É muito bom. Eu te agradeço infinito e obrigado por seu curso. É só o começo. Eu te abenço muito forte, Bruno. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Super, super. Eu vos remerci. Muito agradecida. E é isso. Merci beaucoup a tout le monde e principalmente ao Bruno. Tchau, tchau. Bisous. tchau, tchau. Tchau, tchau.